Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Death Run. Faz muito tempo que eu não gravo esse jogo para o canal, pessoal, e hoje eu vou jogar aqui com inscritos. Alguns foram para a partida sem querer agora, mas eles vão jogar aqui comigo. Então, pessoal, bora lá para a primeira partida! Galera, começou aqui, estamos na Isla Louca e no final do vídeo eu vou mandar um salve para todos os inscritos que estão aqui no mapa, gente. Então, vamos lá, galera! Olha o tanto de gente que tem aqui, gente! Então, bora lá! Começou... Quem que está aqui ativando? Acho que é inscrita, hein? Ué, ela abandonou? Ok, gente, eu vou passar, porque ela se foi para o outro lado, gente. Eu não sei se ela sabe jogar, mas ok. Tá, pelo visto, acho que ela não vai ativar esse equipe não, né? Aí chega lá, ela volta e ativa, gente. Nossa, daí vai ser super triste se isso acontecer. Bora lá, galera! Gente, para onde ela foi? Misericórdia. Ok, ela ativou aqui. Tá, gente, ela está lá na frente já, beleza. Eu acho que ela não sabe jogar, gente. Tadinha! Mas tudo bem, né? Melhor para a gente aqui. Não, é que ela sabe, é que ela sabe, gente. Vamos ter cuidado. Ixi, ela ativou. E todo mundo explodiu ali. Aí deixa de ter cuidado. Pegar essa moneda. Monedas é vida, gente. Monedas é vida. Vamos para lá, vamos correr antes que a mão nos pegue. Cuidado! Quase que o Davi foi. Davi nisso. Davi nisso. É Davi ou é Vinicius? É diferente. Bora lá, gente. Tem uma dinossauro aqui com a gente. Vamos lá. Nossa, tem duas dinossauros aqui, gente. Tudo bom? Ah, está com a roupinha do canal, gente. Que fofa! Vamos lá, gente. Essa aqui tem que ter cuidado. Será que ela já está ali? Ai, gente, ela já está lá. Tá, beleza. Vamos ter cuidado aqui, gente. Alguém vai. Ai, eu não tenho coragem não, gente. Ih, moreu. Gente, aquela pessoa lá... Eu não sabia que quando morria eu estava de ficar ali agora no jogo. Eu não sei se é atualização ou se é bug. Ok, gente. Faz muito tempo que eu não jogo Dead Run. Nossa, será que ela vai ativar isso aqui? Acho que ela vai, hein? Será que eu passo, gente? Não sei se eu passo, Lari. Será que eu passo, Lari? Vamos. Aqui eu passei. Lari, corre. Isso, boa, Lari. Tá. Eu vou correr aqui. Por favor, não ativa, não ativa, não ativa. Ai, gente, que medo que dá. Tá. Tá, gente. Acho que ela não está vendo. O povo já está lá na frente. Gente, eu acho que já vão de atrás dela, gente. Olha lá o menininho. Ele já está lá na frente. Ih, gente. Eu acho que deu ruim para a Killer, hein? Eu só acho que deu ruim para ela. Nossa, ela ativou aqui. Ok, gente. Eu acho que eu nem vou tentar porque o povo já deve estar lá, né? O povo já deve estar correndo atrás dela. Não, dá sim tempo de eu tentar sim, gente. Cadê? É, mataram, gente. Boa. Conseguimos. Vitória que nossa. Era a unicórnia, gente. Mas boa ir para a unicórnia também, gente. Bora lá para a próxima partida. Galera, começou aqui. E eu já vi que eu não sou a Killer. Triste, mas ok, gente. Eu quero muito ser a Killer. Porque eu gosto de ser a Killer. Bora lá, gente. Eu amo esse mapa aqui. Vamos lá. Ela vai começar aqui. E, gente, a unicórnia falou que ela nunca tinha jogado esse jogo. Por isso que ela não sabia matar ali. Tá. A pessoa está off. Quer ver que ela vai ficar desoff bem agora? Tá. Beleza. Tá. Quem que é? É a Má... Má não enxerga o nome. Tá, ok, gente. Será que eu vou? Eu acho que eu vou, gente. Tá. Ela ativou ali as bombas. Beleza, gente. Beleza. Tudo sob controle. Ela já ativou aqui o dos... Das madeiras. Beleza, gente. Tá. Também já ativou ali na frente. Acho que muita gente aqui não conhece o Dead Run, gente. Mas bora lá. Então eu vou deixar o link do jogo aí na descrição pra quem nunca jogou, gente. Esse jogo é bem legal. É só você ativar ali em cima que vai acoizar ali os negócios. E é isso, gente. Não tem muita história. Será que ela já ativou aqui? Hum... Ai, gente. Eu não sei. Tá. Eu acho que ela... Acho que não vai ativar agora, não. Por quê? Porque ela tá lá na frente. Aí. Passei, gente. Boa. Tá. Vamos esperar que a porta abri... Por que esse menino tá invisível, gente? Ainda não entendi qual é. Aí ela ativou... Eita, gente. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Ai, vamos lá. Boa. Temos que cuidar aqui na ponte, né, gente? Que ela vai ativar em três, em dois, em... Um. Uh. Eu não vou me arriscar, gente. Eu não vou me arriscar. Se alguém quiser ir, sabe? Vai, Lari. Ai, vai. Ih, foi. Foi um, gente. Ok. Ela não ativou. Lari! A Lari é o jeito que ela caiu. Tadinha, gente. Miss Delicórdia. Tá. Eu acho que o menino já tá lá na frente, né? É. Eu acho que já. Eita. Eu acho que ele morreu. Eu só acho, gente. Não me diz que só tem eu. Ah. Ué? O que que aconteceu? Vitória. Ah, gente. Eu acho que ele já chegou lá e já matou. Será? Pera. Pera. Eu preciso ver o que que aconteceu aqui, gente. Será que vai aparecer aquela lista? Ah. Uma menininha matou, gente. Nossa, mas eu nem vi ela chegar lá. Gente, que rápida. Então, bora lá pra próxima. Começou aqui, gente. Eu amo esse mapa. Sério. Eu amo muito esse mapa. Eu queria ser a Killer. Eu não sei se eu sou ou não sou. Não sou. Ah, gente. Quem será que é? Ai, meu Deus. Ah, tá. É a menininha que matou na última partida. Então, ela tem cara de ser boa. Vamos ter muito cuidado, gente. Será que ela não ativou ainda? Ativou, gente. Eita, o inscrito caindo lá, gente. Tudo. Tadinhos. E tem um montão de inscrito aqui com a minha roupinha. Levanta, Carol. Aê. Boa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui, calma. Tem que ter cuidado aqui que vai ter... É uma bomba. Isso. Me lembrei agora o que era, gente. Vamos lá. Tá ali. É as pedras, eu acho, né? É as pedras que vai cair. Ué, o que é aquilo? Ah, tá. Será que eu me arriscou? Nossa, quase que eu fui, gente. Quase. Mas não fui. Ainda bem. Vamos lá. Aqui. Pega a moeda. Tá. Esse aqui é de boa. Não. 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 Cair, gente. Morri. Pera. Ah, ó. Dá de a gente ficar aqui, ó. Jogando, mas estando morto. Mas ok, gente. Bora lá pra próxima partida. Pessoal, começou. Estamos aqui nesse mapa. Nossa, fazia tempo que eu não vi esse mapa, gente. Meu Deus. Que saudade que eu tava. E eu não sou a killer, gente. Desisto de ser killer. Ah, é a Lari. Dona Larizinha, gente. Gente. Hum, dona Lari. Tá. Aqui tem... Meu Deus, gente. Todo mundo foi pego ali pelas mãos. Mas acho que não mata, né? Ou mata. Eu não sei, gente. Se mata ou não mata. Mas ok. Tá. Beleza. Me fui aqui, gente. Me fui. O povo tá rápido de hoje, gente. Eu tô aqui atrás. Quando eu vejo, tá todo mundo lá na frente. Misericruza. Tá. Ela já ativou, né? Ou não? Ai, eu não sei, gente. Estou indo. Estou indo na vida louca. Tá. Ela já ativou aqui. Eu nem sei se tinha coisa pra ativar. Mas se tinha, ela já ativou. Tá. Tá ali nas pedras. Ai, meu Deus. A escrita caiu. Unicórnia do céu. Só vi a unicórnia ali pulando de perna pro ar. Gente, tadinha. Aqui é os peixes, né? Aqui é os peixes. Os peixes. Os peixes. Aqui. Ativou. Ativou. Beleza. Ih, o menino morreu, gente. Eu acho que ele ia trollar e ele morreu. Tadinho. Vamos lá. Pulei aqui. Pulei aqui. Ela vai ativar. Ela não vai ativar. Ela vai ativar. Ativou. Ih, caiu. Mais uma, gente. Ai, ai, gente. É muito engraçado quando as pessoas caem assim, sabe? Trolada. Eu sei que eu não deveria rir disso, né? Mas ok. Vamos lá. Eita, ativou, gente. Ativou, ativou, ativou. Ai, beleza. Tá. Já tem gente lá na frente? Ah, não. Eles são invisíveis. Eles são invisíveis. Pera, o que que tem aqui mesmo que eu nunca sei, gente? Ah, é as mãozinhas de novo. Aqui, beleza. Tá, vamos lá, gente. Aquilo já ativou? Já, beleza, gente. Beleza, beleza, beleza. Davi. Meu Deus. Boa. Vai lá, Davi. Davi Nícios. Ih, ele morreu. Ih, ele morreu, gente. Ah, não. Vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. Corre, gente. Corre, 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 corre. Agora é só achar a Dona Lari. Dona, 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 dona Larisita. Aqui, aqui, aqui. Quem vai matar primeiro? Quem vai matar primeiro? Quem vai matar primeiro? Acho que foi ele que matou, gente. Aê, nós ganhamos. Uhul. Deixa eu ver quem que foi que matou. Não foi eu, com certeza. Foi o menino, né? Calma, deixa eu ver o que vai aparecer. É, foi o menino, mas eu fiquei em segundo. Então, bora lá pra próxima, pessoal. Galera, começou. Estamos nesse mapa, que é o mapa mais difícil que tem de todos. Porque raramente eu passo nesse mapa. Foram poucas vezes que eu passei, mas ok. Bora lá, então. E eu não sou a killer hoje, gente. Desisti aqui de ser a killer. Vamos lá. Run, run, run. Quem que é? A Maria Clare. Clare, Clare. Maria Clare. Vamos ter cuidado com ela. Aê, boa. Gente, a unicórnio já tá lá na frente. Misericórdia. Bem vida louca, unicórnio, gente. Vamos lá, gente. Ai, deixa eu ficar aqui. Cadê? O negócio já bateu ali? Acho que já. Tá, agora é o carlinho. Cuidado, gente. Cuidado. Aqui. Ai, gente. Eita, tem montante de gente morreu. Misericórdia. Todo mundo foi atropelado ali, gente. Meu Deus. Até aqui é fácil, gente. Chega ali naquelas caixas, todo mundo morre. O que é isso? Eu não sei o que é isso que eu tenho aqui. Eita, cuidado. Eita, eu só atuo fogo de artifício. Eu jogo bomba de artifício. Ai, gente. Cuidado. Ih, quebrou. Nossa. A miss quase caiu, gente. Aqui. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Ah, hoje em dia tá mais fácil. Antigamente era mais difícil. Olha lá, Maria rindo. Que abuso. Eu não vou de jeito nenhum pegar aqui meus dinheiros. Ih, quase. Ai, gente. Que medo. Ih, foi. Foi uma. Eita, explodiu. Explodiu. Explodiu na bomba. Gente, eu tô passando. Tô passada que eu tô passando, gente. Essa é a minha frase de sempre. Aqui. Corre, gente. Corre. Corre. Ela foi lá pra frente. Acho que ela nem viu esse aqui. Isso é bom. Porque aquele ali é muito difícil. É muito desesperador, gente. Não me dê choque. Ih. Eita. Gente, como é que a menina tá ali? Gente. Pera. O que que tá acontecendo? Gente, pera. Eu não entendi. Foi nada. Oxi. E o outro... Oxi. Ok. Gente, será que ela bugou? Como é que ela chegou ali tão rápido? Gente. Muitas perguntas. Mas, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like fantástico. Se inscrevam no canal. Vou mandar um salve pra quem tá aqui no jogo. Que é a Beatriz Youtuber. Pra Lari. Pra Maria Clara e pro Davinicius0318, VKSTST, Mimia07, MSJocas, Manuela2009, MiniCave, MissCla, CarolAustralia, UnicorniaDark, Yasmin24221 e xerrerrergeuac. Um beijo pra todo mundo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. E, pessoal, aqui um beijo também pra Stephanie, amiga da Yasmin24221. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.